Feriado de Corpus Christi, veja o que abre e o que fecha na cidade de São Paulo. Fase atual do Plano São Paulo, que permite o funcionamento de estabelecimentos até 21 horas, permanecerá em vigor até 13 de junho. Capacidade máxima de atendimento do comércio é de 40% de ocupação. O feriado prolongado de Corpus Christi de quinta 3 a domingo 6 terá poucas mudanças no horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, serviços e rodízio de carros na cidade de São Paulo. Isso porque o feriado foi adiantado em março pela Prefeitura como medida para conter o avanço do coronavírus. No período, o Estado continuará na atual fase de transição da flexibilização do Plano São Paulo, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar por 15 horas, das 6 horas às 21 horas, a capacidade máxima de funcionamento do comércio é de 40%, essas medidas permanecerá em vigor até 13 de junho. As unidades básicas de saúde, o BSS, funcionam normalmente de quinta 3 a sábado 5 para a imunização dos grupos prioritários. Shoppings e lojas de rua podem ter atendimento presencial, das 6 horas às 21 horas, com público limitado a 40% da capacidade total para estabelecimentos comerciais e de serviços. Os parques estaduais e municipais podem funcionar das 6 horas às 18 horas. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, Quebraban, as agências bancárias não abrirão na quinta-feira a 3, por se tratar de um feriado nacional, não haverá expediente nas agências mesmo nas localidades em que o dia da celebração foi antecipado, como na capital paulista, na sexta-feira a 4, o expediente será normal. Nos dias em que não houver expediente nas agências, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, como de costume, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile e bank. As contas de consumo, água, energia, telefone etc., e carnês com vencimento em 3 de junho poderão ser pagas, sem acréscimo, na sexta-feira a 4. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais, caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet e banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Os Correios informam que as unidades operacionais e de atendimento funcionarão normalmente na quinta-feira a 3, exceto nas localidades em que houve a decretação de feriado municipal ou estadual. Nesses locais, as atividades de atendimento e entrega serão retomadas na sexta-feira a 4. No site dos Correios, no sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades em funcionamento. Na quinta-3 e na sexta-4, o rodízio municipal para veículos de passeio vigora normalmente, das 21h às 5h do dia seguinte, de acordo com o final da placa. Como o feriado de Corpus Christi foi antecipado neste ano, o rodízio também vigora normalmente na quinta e na sexta para caminhões com a regra tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa. Ficam mantidos também o funcionamento da zona azul e o horário das demais restrições existentes na cidade, zona de máxima restrição à circulação de caminhões, ZMRC, e a zona de máxima restrição aos fretados, ZMRF. O rodízio noturno segue o toque de restrição determinado pelo governo do Estado, que tem o objetivo de diminuir a circulação no período. Segue suspenso o rodízio para carros em seu horário tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Final de placa, dia da semana. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4,4 pontos no prontuário do motorista.